O WhatsApp ultrapassou a marca dos 2 bilhões de usuários e é o mensageiro mais usado do mundo. E parabéns, você faz parte dessa história. Não só você, como eu. Tio Zuto tá como nessa hora? Felizão. Dinheiro entrando no bolso dele, ficando famoso, né? E nesse vídeo você vai ver todas as funções que vão chegar no WhatsApp no ano de 2023. Então, pessoal, são funções que o WhatsApp está projetando, já tá testando, e ainda esse ano vai estar chegando no aplicativo. Seja bem-vindo, me chamo Erdo Oliveira. E é claro, galera, assim que sair essas funções, que o WhatsApp soltar essas funções, eu gravo o vídeo e posto aqui no canal. Por isso é bom que você se inscreva aqui no canal, ativa as notificações pra você não perder esses vídeos, beleza? E também me segue lá no Instagram, arroba Manualtech10, porque é lá que eu posto antes de vir pra aqui pro YouTube. Então, bora! E bom, pessoal, a primeira novidade do ano de 2023 é o status de voz. É claro, dependendo da data que você tá vendo esse vídeo, já pode ter chegado essa função. O WhatsApp já disponibilizou nas versões betas, nas versões mais recentes do WhatsApp, mas ainda não soltou pra todo mundo. Então, galera, basicamente você vai poder enviar status de voz. Assim como você manda uma foto, manda um vídeo no status, coloca uma mensagem de texto, escreve lá, né? Você também vai poder gravar áudio e mandar no status. Com duração de 30 segundos. Aí, quando você clica pra gravar, você pode arrastar, como você faz no áudio comum, em uma conversa, e cancelar aquele áudio colocando pra lixeira. Segunda novidade que vai chegar em 2023, que o WhatsApp tá trabalhando pra trazer, é que você vai poder filtrar as mensagens por datas. Ou seja, você vai conseguir pesquisar uma mensagem por data. Isso vai facilitar bastante aí a nossa vida. Eu, particularmente, eu pesquiso lá na lupinha, digito algo que eu lembro, que eu escrevi, né? Só assim eu consigo achar a mensagem. Mas se for um áudio, fica mais complicado, né? Não tem como pesquisar assim. O WhatsApp vai estar disponibilizando um ícone pra você filtrar as mensagens por data e tá pesquisando essas mensagens pelo dia que você mandou ou recebeu. Muito massa, né, galera? Terceira novidade é que você vai poder editar mensagens mesmo após enviá-la. E, bom, galera, na minha opinião, isso é algo básico que, na verdade, já deveria existir. É importante frisar que no Telegram isso já é possível. Você pode editar uma mensagem mesmo depois de enviá-la. Alô, WhatsApp? Chupa essa manga. E, galera, se você tá gostando do vídeo, deixa o like aqui embaixo, porque assim eu sei que você tá gostando desse tipo de conteúdo e trago mais vídeos sobre esse assunto, beleza? Quarta novidade que vem aí em 2023 é que o WhatsApp está trabalhando na função Picture-in-Picture. Ou seja, você vai poder fazer uma chamada de vídeo ali no WhatsApp e vai poder deixá-la em segundo plano. Você vai poder sair do aplicativo e continuar na chamada. Atualmente isso ainda não é possível, mas futuramente o WhatsApp vai estar fazendo esse upgrade, né? Se é assim que eu posso chamar. Vai estar liberando essa função no WhatsApp. Quinta função que vai chegar esse ano é que você vai poder upar fotos e vídeos pro status sem perder qualidade. Atualmente, quando você vai mandar uma foto ou um vídeo pro status, o WhatsApp covardemente diminui a qualidade da foto, do vídeo. Fica aquela foto meia zoada. Então, muito em breve, o WhatsApp vai estar corrigindo isso. Não falo necessariamente uma nova função, mas sim uma correção. Algo que já era pra existir, né, galera? E, galera, será que o tio Zuki assistiu o meu vídeo? Olha, vacilação do tio Zuki, viu? Com a atualização ele resolveria isso. Enfim, né? A gente que luta. Eu acho que ele assistiu o meu vídeo, hein? Certeza. Sexta novidade do WhatsApp é que o WhatsApp vai estar colocando um ícone só pra gravar vídeos. Atualmente, quando você clica na câmera, né, dentro do WhatsApp, pra tirar a foto você dá um clique, você tem que clicar e segurar pra poder gravar. Um ícone só pra gravação de vídeo, como funciona na câmera do celular. Sétima novidade é que o WhatsApp vai estar colocando atalhos pra você bloquear um usuário indesejado. Na lista de bate-papo, ou seja, na lista de mensagens, no feed do WhatsApp, né, se é assim que eu posso dizer, e também nas notificações, galera. Então, já sabe, né, quando aquela pessoa chata estiver enchendo seus sacos, seu ex, sua ex, dar um bloco nele vai ser bem mais fácil do que antes. Oitava novidade, galera, é que essa eu me animei bastante, porque vai facilitar muito a nossa vida. É que o WhatsApp está trabalhando numa função onde você vai poder enviar o histórico de conversas para outro dispositivo por QR Code. Basicamente, como que vai funcionar? Na lista de configurações do WhatsApp, vai ter lá um QR Code num novo dispositivo. Aí você vai lá com o dispositivo antigo, escaneia o QR Code, as suas conversas do dispositivo antigo vão estar passando para o novo dispositivo. É muito mais fácil do que fazer um backup, né, galera? Falando nisso, se você não sabe como passar as conversas de um WhatsApp para outro, sem perder foto, vídeo, todos os seus arquivos, eu estou deixando nos cards aqui em cima um vídeo que eu faço passo a passo para você aprender aí e não errar em nada, não ter as suas mensagens apagadas, beleza? E antes que vocês me perguntem, esse recurso vai ser um recurso único apenas para Android. Não vai funcionar de Android para iOS nem de iOS para Android, beleza? E bom, galera, e outra coisa que certamente o WhatsApp vai trazer são as comunidades. O WhatsApp comunidades foi lançado no mundo todo, exceto no Brasil. Acredito eu que por conta das eleições de 2022, né, esse período conturbado, o WhatsApp deixou para lançar apenas em 2023. Claro, quando ele trazer, vai ter vídeo aqui no canal. E deixa aqui embaixo qual outra função seria interessante o WhatsApp trazer, que eu quero ver a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, porque isso me motiva e também, eu sei que você está gostando desse conteúdo, consequentemente eu gravo mais e você assiste mais e todo mundo fica feliz. Se inscreve no canal aqui embaixo para você fazer parte dessa família, passando aí dos 20 mil inscritos. Muito obrigado para você que chegou aqui até o final, eu não me canso de agradecer. Até o próximo vídeo e... fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.